Olá, turminha do Pré 1, como estão? Olha a Prozinha aqui com mais uma aulinha de matemática, certo? Vamos prestar atenção? Todo mundo aí vai pegar um materialzinho de matemática, sentar no seu cantinho de estudo e vamos prestar atenção na videoaula de hoje, certo? Vamos lá? Olha só o que a Procarne trouxe hoje. Olha, vamos começar com uma musiquinha, uma musiquinha sobre os números. Vamos levantar? Todo mundo aí vai fazer igualzinho a Pro aqui, certo? A musiquinha de hoje é bem legal. Olha só, vamos lá? O número 1 faz assim O número 2 faz assim O número 3 faz assim E o número 0 é assim No número 1 faz assim, no número 2 faz assim, no número 3 faz assim, e no número 0 é assim. No número 1 faz assim, 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 no 1 a gente faz assim, 2 a gente faz assim, e o 3 a gente faz assim. Gostaram da musiquinha? Então, hoje nós vamos descobrir para que servem os números, certo? Olha só aqui, função social dos números. Então, qual é a função dos números? Para que servem? A gente usa em que os números? A matemática. Vamos descobrir? Olha só, função social dos números. Os números aparecem em várias situações do nosso dia. Observa aqui, olha só. A Procarle colocou aqui um carro, uma casa, uma calculadora e uma bonequinha. E os números aparecem aqui? Aparecem sim. Olha só, no nosso dia a dia, na nossa rotina, os numerais estão em todos os lugares. E olha só, no carro, a gente vê aqui na placa do carro. Na casa, a gente vê no número que tem na casa. Olha aí, na sua casa vai ter um numerozinho, não é? Na calculadora tem muitos números. E na bonequinha aqui, olha, tem um número que é o preço, o valor da bonequinha. Então, no nosso dia a dia, a gente encontra os números em diversos lugares. Está vendo só? A gente usa os números para quê? A gente usa para contar objetos, para ordenar, para medir, para identificar elementos. Então, se eu tenho uma mãozinha aqui, eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, os números, a gente usa para diversas coisas, certo? Aqui, olha, tem uma placa, está vendo? Na estrada. E aqui vem mostrando os numerais, a distância, está vendo? De uma cidade para outra. Aqui, olha, vocês observam que nos alimentos que a gente compra no mercado, sempre vem essa barrinha aqui e essa barrinha tem uma numeração também. Olha só aqui. E aqui também. Quando a Procarli falou em ordenar, vocês lembram quando fala assim? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Então, ordem é isso, olha. Está vendo só? O pódio aqui com as ordens. Então, os numerais também servem para isso aqui. Então, a gente já sabe que os números servem para contar objetos. Olha, tem vários elementos aqui. Então, vamos sair contando, né? Ordenar, que a Procarli falou aqui. Medir, que a Procarli falou aqui, olha, na distância de uma cidade para a outra. Identificar elementos, né? Que a gente vai ver. Vamos ver quantos livros tem ali. E a gente vai contar, certo? Olha só. Os números são símbolos. Servem para contar, expressar a quantidade. Olha o tanto de números que a Procarli colocou aqui. As pessoas começaram a usar os números já há bastante tempo. Já tem muito tempo que os números apareceram. No início, os números eram representados pelos dedinhos das mãos. E depois foi que surgiram esses símbolos aqui, olha. Os algarismos, certo? Então, aqui também vem mostrando uma das funções dos numerais, certo? E agora, a Procarli vai deixar para vocês um videozinho bem legal dos numerais. É a historinha da fila dos números. Olha só a filinha dos números aqui. Essa historinha, ela é bem legal, certo? Então, vocês vão terminar de assistir o videozinho. E logo depois, quem está na aula online, vai fazer as atividades, certo? Ok? Então, ó. Beijinho e até a próxima aula. Era uma vez uma escola muito, muito, muito longe daqui. Ela era diferente das escolas que conhecemos. Em vez de ter pessoas, seus membros eram números. A professora era o número zero. Todos a chamavam de senhora zero. Ela amava ser professora e gostava de ter tudo organizado em seu lugar. Todos os dias, ela organizava uma fila para ir e voltar do refeitório. Ela queria que sua turma fosse um exemplo de comportamento para todos da escola. E pedia para que seus alunos fizessem a fila e andassem todos certinhos, viradinhos para a frente. O primeiro da fila era o número um. O número um era um aluno muito obediente. E logo que a senhora zero pedia para fazer a fila, ele fazia em silêncio e não virava para trás. Depois do número um, vinha o número dois. Logo ele vinha para o seu lugar na fila. O número dois também era muito obediente e esperto. Sempre sabia responder o que Dona Zero perguntava. E ela se enchia de orgulho por esse aluno. Depois do número dois, vinha o três. Após o três, vinha o quatro, que também adorava obedecer a professora Zero. E ia para a fila, em silêncio, e ficava sempre viradinho para a frente. Mas então, depois do quatro, vinha o cinco, que era sempre a mesma ladainha. Não se concentrava na fila e ficava olhando para trás, mexendo com o número seis. O número seis, que vinha logo atrás do cinco, também era outro descuidado. Não conseguia ficar parado. E virado para trás, sempre permanecia. A professora Zero vivia chamando a atenção dos cinco e dos seis. Mas estes dois sempre davam um jeito de descumprir as ordens da Dona Zero. Mas ainda bem que o próximo número era mais ciente. Depois dos seis, vinha o sete, que sempre ficava virado para a frente. Logo vinha o número oito. Este, muito admirado pela bagunça dos seus amigos, para a frente na fila permanecia. Era muito arrumado e educado, e sempre obedecia. E por último, depois do oito, seguia o nove. Este era meigo e paciente. E sempre na fila ficava virado para a frente. Crianças, então vamos observar agora a fila dos números. Olha só como são os números, todos viradinhos para a frente. Vamos contar os números da fila? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Observe que como na história, o número cinco e o seis são viradinhos para trás. Então, crianças, isso já é uma dica. Quando vocês forem escrever os números, escrevam todos viradinhos para a frente. Mas os cinco e o seis, vocês façam viradinhos para trás. Entenderam? É fácil. É só treinar, que com o passar do tempo, você já vai saber de cor. É só treinar, que com o passar do tempo, você já vai saber de cor.